É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Tá chegando o nosso momento, tá chegando a nossa hora E hoje faz um dia muito especial em nossas vidas Mais um ensaio técnico Mais um texto de ferro Porque tá chegando a hora, hein? Tá chegando o momento, hein? Alô, independente! Alô, bateria! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, todo mundo aí! Energia, energia! Alegria, 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 meu povo! Contra os mentir, energia! Joga a mãozinha pra cima, hein? Quem é independente, solta o grito! Vamos lá na mão, vamos lá na mão, vamos lá na mão, vamos lá na mão! Eu vou começar aqui, vocês terminam aí, hein? Eu vou começar aqui, vocês terminam aí, hein? Alô, meu presidente, batata! Olha o nosso independente aí! Vamos lá na mão, vamos lá na mão, vamos lá na mão! Só quem é vermelho, preto e branco, sabe o que é ser tricolor! É visto com orgulho no seu manto! Seja onde for, eu vou lutar e defender sua bandeira! Eu sou alguém que vai te amar na vida e guerreira! A linha de frente, sou mais você independente! Qual é, meu grande amor? Meu grande amor de Carnaval! Eu sei que tem que ser! Eu sei que tem que ser! Querido, querido, querido! A linha de frente, sou mais você independente! Alô, Unisson! Eu sou mais você independente! O que é, meu grande amor de Carnaval! Eu sou mais você independente! Olha a nossa independente aí, é uma bateria, é uma bateria, é uma bateria, que lhe, que lhe, que lhe, é agora, é na primeira, é na primeira, meu coração, Bate mais forte por você, seu abenço, é uma bateria, que lhe, 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 que l É independente, a voz que inflama o serra, na reformada se fez imolente. É independente, a voz que inflama o serra, na reformada se fez imolente. É independente, a voz que inflama o serra, na reformada se fez imolente. É independente, a voz que inflama o serra, na reformada se fez imolente. É independente, a voz que inflama o serra, na reformada se fez imolente. É independente, a voz que inflama o serra, na reformada se fez imolente. Família, chegou nossa hora, chegou nosso momento, nosso exército da invasão está pesado. Presidente Batata, estamos juntos, a invasão vai começar. Vamos colocar o coração, a responsabilidade, a determinação, tudo aquilo que a gente fez durante o ano. Mestre Cassiano, bateria, coração da escola, somos 13, pra cima deles! Vão embora, vão embora, vamos embora, vamos embora, gente! Vamos invadir! Vamos invadir! Vamos invadir! Independente! Vamos invadir, Independente! Está chegando a nossa hora, está chegando o nosso momento! De um lado, meu barco de felicidade, de outro, aqueles que defendem a coragem, o herói que afronta, não é de vingante, mas vence a coragem e tantas batalhas. Sem medo, chegando o presente grego, e não tem nenhum segredo, a flecha que tarda, certeira no falha, avante minha escola, rumo à vitória, esse é nosso lugar! Conquiste a venida! Conquiste a venida! A invasão! A invasão! Vai! É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte! Pala na mão! Pala na mão! Pala na mão! Pala na mão! Alô, Independente! Alô, Independente! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima, todo mundo! Todo mundo! Quer dizer que eu vi um do Carnaval Santo, um grito! Pala na mão! Pala na mão! Chegou o momento da gente colocar o coração na garganta e cantar demais! Chegou o momento histórico! Mais um ensaio no grupo especial! Alô, Independente! Lutamos muito pra chegar até aqui! Lutamos muito pra chegar até aqui! E vamos cantar demais! Vamos cantar demais hoje aqui! Eu quero ouvir todo mundo cantando juntinho! Está chegando! A maior família que encolou do Brasil, meu irmão! E tem que respeitar! Do Pai Saldur para o mundo! Do Pai Saldur para o mundo! Alô, Independente! Que show! Que show! Que show! Que festa linda! Lutamos muito pra chegar! Independente eu sou! Se preciso for eu! A lega infinita! Que é vender você! Sou independente até amanhã! É mais! Que o marê da igualdade! Que o poeta eternizou! Vou cortar meu Carnaval! Com uma história de amor! Se os destinos são passados! Se encontra frente a frente! Sou mais você! Independente! Codem-se e lança as espadas! Os deuses é a vida! De Troia a Esparta! A paixão foi vida! E o sentimento! Sentimento e traição! Atravessou o mar! O sol reviar! O sol reviar! Agora, gente! Que medo! Tô vivo na terra e nos marcos pra vir! Vem, vem, vem! Oh, oh, oh! Olhares de fogo e o corte dos filhos! É bonito! Oh, oh, oh! Tô vivo na terra e nos marcos pra vir! Vem, vem, vem! Oh, oh, oh! Olhares de fogo e o corte dos filhos! De um lado mil barcos de tantas cidades! De um outro arqueiro, de repente a muralha, o herói que afronta! Não é de verdade, mas dessa coragem que o canto nos acerta! O sentimento! 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 Que lindo! A noite me explora! Rumo à vitória! Esse é nosso lugar! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Vai fazer o bom e o que vai! O guerreiro parente! Eu sou! Que lindo! Eu vou, além do inferido, defender você! Sou independente até morrer! Um guerreiro parente! Eu sou! Se preciso morrer, eu vou! Além do inferido, defender você! é você, sou independente até agora, é mais, é mais que uma lenda imoral, que foi a pretensão, com uma história de amor, com uma história de amor, que te sinto só casar, que o Deus é contente, sou mais você, é rei da verdade, roja-se, dança-se, e para estar, a faixão, a filha, o sentimento, sentimento de traição, vai travesse o mar, o sol vai virar, o sol vai realizar, o olivo na terra e buscar extra-lhe, o olivo na terra Ouvindo na terra e nos dá pra mim, o olivo na terra e no céu, o olivo na terra eCA, o olivo na terra e o mar, o olivo na terra e o sol vai criar, o olivo na terra e a terra não vai viver, 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 a gente tem coragem, lembra-me os balas, serve o sinal, recebe o sinal, 하ze-se, Música 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 Música